Em Blumenau, um projeto de lei tornou como patrimônio imaterial uma técnica de bordado nativa aqui da nossa cidade da década de 60. Olha só que legal. Quem vê esta combinação de cores, traçados e bordados, talvez nem imagine quantas décadas de trabalho a herança de uma família deixou para Blumenau e todo o Brasil. A Casa Mayer, criada em 1909, lançou muitos produtos, entre eles tapetes, colchas e toalhas de mesa, com uma técnica rigorosa de costura. As agulhas precisavam ser finas para que nenhuma linha ficasse entrelaçada, muito menos aparente no verso dos produtos. Este estilo de bordado foi criado pelo seu Wilfried Mayer lá na década de 60. Ele aprendeu a técnica em São Paulo e trouxe as referências para Blumenau, se destacando pelo bom gosto, ao mesclar cores e forma, o que fez com que fosse criada uma identidade com todos os produtos produzidos pela empresa. A dona Luzia foi nora do patriarca da família e viu de perto toda a evolução da técnica, bem como a ascensão dos produtos do mercado. Bordar da Casa Mayer significa, acho que Blumenau, é a história de Blumenau. Toda família tinha um bordado da Casa Mayer, né? Você chegava numa casa, tinha um tapete, não precisava nem perguntar, era da Casa Mayer. Os bordados inicialmente eram destinados para os homens da família, mas aos poucos a técnica foi passada para as mulheres. A Jaci, por exemplo, borda com as referências da Casa Mayer há mais de 45 anos. Ele tinha muito bom gosto, as cores e os desenhos, os modelos, isso encantava a gente. Eu, desde muito cedo, eu tinha 15 anos quando comecei a me encantar com os bordados do seu Mayer. Com o projeto de lei assinado, os bordados da Casa Mayer tornaram-se patrimônio imaterial da cidade, destacando a tradição e a marca de Blumenau no artesanato. Mais de 100 anos a casa existiu e a ideia da oralidade, de contar essas histórias geração após geração, é que torna esse bordado um patrimônio imaterial. É isso que a gente quer, que a partir dessas ideias a gente possa trazer para o tempo presente esses traçados, esses riscos, essas ideias que foram conectadas lá com esse conjunto de cores para o tempo presente. Por isso, inclusive, é que a Prefeitura Municipal de Blumenau, através de uma parceria com o SEBRAE, tem estimulado artesãos e artesãs a trazerem para a atualidade o bordado da Casa Mayer. Para coroar o feito, os bordados estarão presentes nos trajes oficiais das realezas da Oktoberfest 2022 e também em um carro do desfile no evento. Que show, né? Lindo, lindo demais o bordado da Casa Mayer e agora fica para a história. Isso é muito importante. Parabéns aí às pessoas envolvidas com essa iniciativa de criar esse patrimônio imaterial da Casa Mayer e o bordado da Casa Mayer aqui em Blumenau. Obrigado. Obrigado.